Olá, hoje vou falar-vos da lanterna de sinais, também designada de lanterna de mão, utilizada sobretudo pelas guardas de passagem de nível e pessoal de estação. Funcionava com uma lamparina colocada no seu interior. Dependendo do que se pretende comunicar, poderia emitir uma luz amarela, verde ou vermelha, bastando para isso alterar o vidro colocado no óculos da lanterna. Para saber mais sobre esta e outras peças, visite-nos. Obrigado! Legenda por Sônia Ruberti